Eu vou te encontrar, eu estou interessado em posse dos direitos da... ...que a gente tem que entrar na parte internacional, não só aqui. É isso que eu estou provocando pelo lembrador. Nós temos que começar a ativar o Brasil nas etapas lá. Fica à vontade. Vamos, vamos. A pessoa vai chegar para a gente chegar pra mim. Eu vou te colocar a programação. Eles vão chegar e vai mudar. O ministro vai chegar com o comitivo e vai ir direto nos bairros. Eles comentaram que iam adiantar e eles que estavam reportando as entrevistas. É bom que a gente vai chegar. Ótimo, ótimo, ótimo. Será que fazemos mais direcionados pra lá? Melhor. Você com um pouco pra cá? Não, aqui é melhor. Aqui é melhor, aqui é melhor. Boa trabalho.